Música Uma vez você me disse que eu era o sonidor E hoje eu descobri, você sabe o certo Falou que eu ia acabar, perdido Agora percebo, como fui sincero E disse muitas vezes, para ter cuidado Eu sempre fazia tudo, o cheiro enterrado Eu tinha que ficar calado, quando você falou Que tudo que eu sentia parecia pouco Mas quando eu te vejo, eu só preciso saber Eu só consigo pensar, se você me der Eu sei o tempo passou, eu sei a gente mudou Eu sei o tempo passou, eu sei a gente mudou Eu sei o tempo passou, eu sei o tempo passou, eu só preciso saber Música E hoje descobri Você estava certa Eu tinha que calar Quando você falou Que tudo que eu sentia Era bom Mas quando eu te vejo Eu só preciso saber Eu só consigo pensar Se você me quer Eu sei O tempo passou Eu sei A gente mudou Eu sei Eu sei Eu sei O tempo passou Eu sei A gente mudou Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei O tempo passou Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei O tempo passou Eu sei A gente mudou Eu sei 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 Eu sei